Seu bebê sou eu Só quero o seu bem Me desculpa bebê Se não fui eu mais de quem Só você Que afeta a minha mente Você foi diferente Me desculpa ser ninguém Diz que tá solteira Vai sair com as amiguinhas E na balada ela vai dar uma sentadinha Volta comigo, bebê Perdeu a hora de que tá na estação Tá me ligando o fim da localização Se quer me dizer Seu bebê sou eu Seu bebê sou eu E a de mim E você me ama E não me esqueceu Seu bebê sou eu Seu bebê sou eu E a de mim E você me ama E não me esqueceu Nelson Nelson O rei da pisadinha Eu só quero o seu bem Me desculpa bebê Me desculpa bebê Se não fui eu mais de quem Só você Que afeta a minha mente Você foi diferente Me desculpa bebê Me desculpa bebê Diz que tá solteira Vai sair com as amiguinhas E na balada ela vai dar uma sentadinha Volta comigo, bebê Perdeu a hora de que tá na estação Tá me ligando o fim da localização Se quer me dizer Seu bebê sou eu Seu bebê sou eu E a de mim E você me ama E não me esqueceu Seu bebê sou eu Seu bebê sou eu E a de mim E você me ama E não me esqueceu Seu bebê sou eu Seu bebê sou eu E admito que você me ama e não me esqueceu Seu bebê sou eu, sou eu seu bebê gata E admito que você me ama e não me esqueceu Seu bebê sou eu, sou eu seu bebê O rei da pisadinha Piriririri, oh, eu sei que sou perigueteiro do amor E piririri, ah, eu sou perigueteiro, quero periguetar Seu capa é dovinar, seu som é pra cantar Toca, toca pisadinha, tô pegando Seu bebê, me porta pra girar, me dá pra carreirinha Quando eu andar, se tome madeirado Comer gostoso, tá tapinha, na modinha Aquela pede de novo, o viz que reto Cê beija de latinha E a galera endoia quando toca pisadinha Enche o copo Seca a garrafa Enche o copo Enche o copo pra mim e pra você Enche o copo Seca a garrafa Enche o copo Enche o copo pra mim e pra você Piriririri, oh, eu sei que sou perigueteiro do amor Piriririri, ah, eu sou perigueteiro, quero periguetar Seu capa é dovinar, seu som é pra cada um Toca, toca pisadinha, tô pegando Escuta esse som Me porta pra girar, me dá pra carreirinha Quando eu andar, se tome madeirado Comer gostoso, tá tapinha, na modinha Aquela pede de novo, o viz que reto Cê beija de latinha E a galera endoia quando toca pisadinha Enche o copo Seca a garrafa Enche o copo Enche o copo pra mim e pra você Enche o copo Seca a garrafa Enche o copo Enche o copo pra mim e pra você MENELSON, MENELSON, NACIMENTO O REI DA PISADINHA MENELSON, MENELSON, NACIMENTO O REI DA PISADINHA MENELSON, MENELSON, NACIMENTO Já fiz o swingado, toda tela é lá na minha A onda agora é fazer bebê todo dia De segunda a segunda, tô nessa putaria A onda agora é fazer bebê todo dia E a mulher já fica reclamando Não tá mais agudando que a satada putaria Embriagado, viciado Toma o meu vício, pega um leito de um isso No meu carro eu vou me dando Vai, vai, tô nessa putaria Vai, tô sendo bebê todo dia Vai, vai, tô nessa putaria Vai, tô sendo bebê todo dia Vai, vai, tô nessa putaria Vai, tô sendo bebê todo dia Vai, vai, tô nesseら putaria Vai, fazendo bebê todo dia Já fiz o swingado, toda dela é lá na minha A onda agora é fazer bebê todo dia De segunda a segunda, tô nessa putaria A onda agora é fazer bebê todo dia Minha mulher já vive reclamando Só tá mais aguentando, só tá de putaria Embriagado, viciado, só no vinho Pega um litro de uísque e no meu carro eu vou gritando Vai, vai, tô nessa putaria Vai, fazendo bebê todo dia Vai, vai, tô nessa putaria Vai, fazendo bebê todo dia Vai, vai, tô nessa putaria Vai, fazendo bebê todo dia Vai, vai, tô nessa putaria Vai, fazendo bebê todo dia Vai, vai, tô nessa putaria Vai, vai, tô nessa putaria Vai, vai, tô nessa putaria Pensei em ela, saí com a amiga dela E hoje a gente vai curtir Hoje eu tô na Marte, andando virode Joguei um camarote pra gente curtir Já que você não quis, pois a amiga vai querer É só tu que eu tirar, eu vou postar Pra você ver porquê Você pra 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 pra, gente fazendo amor Na praia do Guarujá Você pra 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 pra, eu e a amiga dela E o balanço no mar Você pra 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 pra, a gente fazendo amor Na praia do Guarujá Você pra 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 pra, eu e a amiga dela E o balanço no mar Vai! Meu, 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 meu Eu sou o Ingrid, se copo de doar Morrei da pisadinha Pensei em ela, saí com a amiga dela E hoje a gente vai curtir Hoje eu tô na Marte, só dando virode Aluguei um camarote pra gente curtir Já que você não quis, pois a amiga vai querer É só tu que eu tirar, eu vou postar Pra você ver porquê Você pra 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 pra, gente fazendo amor Na praia do Guarujá Você pra 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 pra, eu e a amiga dela E o balanço no mar Você pra 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 pra, gente fazendo amor Na praia do Guarujá Você pra 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 pra, eu e a amiga dela E o balanço no mar Você pra 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 pra, gente fazendo amor Na praia do Guarujá Você pra 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 pra, eu e a amiga dela E o balanço no mar Enome de afetúnias e explosões A barca do doceiro papá Olha lá, milagre Bem devagarinho, bem devagarinho Elas ficam loucas quando escutam esse solinho Bem devagarinho, bem devagarinho Vecendo desse jeito você vai matar pai Elas são malucas, elas são piratas Vecendo gostoso, tão jogando a raba Curtam esse som, esse meu solinho Concentra, desce e vai Bem devagarinho, bem devagarinho, bem devagarinho Elas ficam loucas quando escutam esse solinho Bem devagarinho, bem devagarinho Vecendo desse jeito você vai matar pai Bem devagarinho, bem devagarinho Elas ficam loucas quando escutam esse solinho Bem devagarinho, bem devagarinho Vecendo desse jeito você vai matar pai Elas ficam loucas quando escutam esse solinho Bem devagarinho, bem devagarinho, bem devagarinho Elas ficam loucas quando escutam esse solinho Bem devagarinho, bem devagarinho Vecendo desse jeito você vai matar pai Bem devagarinho, bem devagarinho Elas ficam loucas quando escutam esse solinho Bem devagarinho, bem devagarinho Vecendo desse jeito você vai matar pai Bem devagarinho, bem devagarinho Elas ficam loucas quando escutam esse solinho Bem devagarinho, bem devagarinho Vecendo desse jeito você vai matar pai Vecendo desse jeito você vai matar pai Bem devagarinho, bem devagarinho Obrigado.